Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que delícia e diferente O MN é mal, é por trás de pé Bora, Matheus Saruti! Tamo junto, meu menino! Ela chegou na minha cama, como é rock bandana Mandou a ideia, cuidado, nossa paixona Falou que ela tem nada, só se envolvi uma vez O que aconteceu, ela tá cara no reprejo Tô entendendo nada, a mal vagona sentou, ficou apaixonada Ela chanou na bota, na botadinha saliente Chanou na bota, na botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que delícia e diferente Relaxou na bota, na botadinha saliente Chanou na bota, na botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, o MN é diferente Ai, menino! Vai, WA, meu DJ Chama do Pizzeri É o MN Bora, Matheus Saruti! Sei lá no que mais Saber de você Sai dessa coração Tente entender É melhor assim Sei lá no que mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração Sai dessa coração Foi bem melhor assim Múltiplos e razões Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm com toda estação Múltiplos e razões Múltiplos e razões Amores e paixões Múltiplos e paixões Amores e paixões Tente entender Vão e vem, com todas as trações Saí dessa coração, foi bem melhor assim Tô por entender, sei lá não te quis Multifiações, amores e paixões Vão e vem, com todas as trações Música Meu marido é ruim, quem é controle Lá que esse marido, moleque, não é mais eu Meu marido é ruim, é bamburo e precioso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Meu marido é ruim, quem é controle É que esse marido não é enfim, não é mais eu Meu marido é ruim, ele é bamburo e precioso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Meu marido é bamburo e não é bom companheiro Você merece amor puro, sem limite de dinheiro Vou te dar o meu carinho, respeito e não é mais eu Meu marido é bamburo e não é mais eu Meu marido é ruim, ele é bamburo e precioso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Meu marido é bamburo e não é mais eu O marido é bamburo e não é mais eu Meu marido é bamburo e não é mais eu Meu marido é bamburo e não é mais eu Meu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido de pé e vem por ano em teu Meu marido é ruim, ele é bamburo e precioso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Seu marido é ruim, ele é bom, sou eu Larga seu marido, mulher, e vem morar mais de eu Seu marido é ruim, ele é bom, pura e preguiçoso Ele é mais bonito e eu sou mais gostoso Por a mança, e por a mança E mora assim, é bom, sim Eu quero um dia nesse dia, eu quero mais Sentir o cheiro dela, eu que nem me lembro mais É tudo meu prazer, já tô da feira e trabalhar Pegar o mesmo olho e pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em volta As luzes estão brincando de pipoca e jogando Jhonny Xavier e o povo aguentando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje eu sou para quem é o foguete Mas as luzes estão brincando de pipoca e jogando É o Jhonny do forró e o povo aguentando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje eu sou para quem é o foguete Eu quero um dia nesse dia, eu quero mais Sentir o cheiro dela, eu que nem me lembro mais É tudo meu prazer, já tô da feira e trabalhar Pegar o mesmo olho e pra casa descansar Mas todo fim de tarde, a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em volta As luzes estão brincando de pipoca e jogando Jhonny Xavier e o povo aguentando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje eu sou para quem é o foguete As luzes estão brincando de pipoca e jogando É o Jhonny do forró e o povo aguentando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje eu sou para quem é o foguete Hoje eu sou para quem é o foguete Eu já duvido o final dessa história Eu tava no fim do vídeo de bodebol Aquela mulher linda que eu lembrei não E olha eu de novo na vida do seu potão Lembra de avisar que eu não vou mulher de casar Um metro e setenta e cinco, tá junto de chorar Agora é tarde, eu já adorei, provei o seu sabor Por isso quero que ela de novo Me Além dela, vamos a ninguém e那么 top Vamos lá, vamos a ninguém e那么 top Eu vou no espelho top, top, top Eu quero que ela de top, top, top Me Além dela, vamos a ninguém e Individual Eu vou no espelho top, top, top Eu quero que ela de top, 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 top Me, Goodbye É o Johnny do forró Já tomei do final dessa história Eu tava vendo quem não me dá Aquela bocada tá comendo um leão E olha aí de novo E o seu portão é pra alisar Que ela não é melhor de casar Com uma cruz e sete e cinco faz o amizou Agora tá dojando e provei o seu sabor Por isso eu quero, quero, quero Que ela se envolva Meu Deus, essa não é da vitó Como ela faz a minha sobrinha, tá vitó Eu tô com uma espelha, tá vitó, tá vitó Eu quero ela porque tá vitó, tá vitó Meu Deus, essa não é da vitó Como ela faz a minha sobrinha, tá vitó Eu tô com uma espelha, tá vitó, tá vitó Eu quero ela porque tope, tope, tope Meu Deus, eu tô com uma espelha, tá vitó Eu tô com uma espelha, tá vitó Eu tô com uma espelha, tá vitó Amiga, hoje que eu vou encher a cara Eu me livrar do preconceito de mania É hoje que eu tô passando a zoeira Vou cair na bagaceira do domingo que aparece Amiga, hoje que eu vou encher a cara Eu me livrar do preconceito de mania É hoje que eu tô passando a zoeira Eu vou cair na bagaceira, eu resolvi no camaré Tem um boicinho dizendo que eu não canto Porque eu sou do velho de nada Porque eu lembro pra bra-bra-bra E quando o uso do chão tá entendendo Como o todo tá querendo, deixa o Johnny cantar Tem um boicinho dizendo que eu tenho mais Um boicinho dizendo que eu tenho mais um boicinho Que tá lembrado que eu não desenrola E tá comendo, por favor, segura a bola Que eu sou que eu já fonda pra todo dia Eu vou, acerta, seu pensume, seu pegue Com o mostante, seu coxinha Com a banana, seu covego Eu vou, acerta, seu pensume, seu pegue Com o mostante, seu coxinha Com a banana, seu covego Vale, chirin, vale, chirin. Vale, chirin, vale, chiri. E mora assim! Amiga, é hoje que eu vou de acara Pra me livrar do preconceito, minha mania É hoje que eu vou fazer doer Eu vou cair na negaceira, eu vou dormir no camaré Amiga, é hoje que eu vou de acara Pra me livrar do preconceito, minha mania É hoje que eu vou fazer doer Eu vou cair na negaceira, eu vou dormir no camaré Amiga, é hoje que eu vou de acara Pra me livrar do preconceito, minha mania É hoje que eu vou fazer doer Eu vou cair na negaceira, eu vou dormir no camaré Tem um beijinho dizendo que eu sou com todos que eu sou desaminado Se eu lembro o programa Enquanto isso você tá entendendo o povo todo Querendo deixar o Johnny cantar Ei, eu tô sim, eu tô sentindo que eu tenho Mas eu tô sentindo que eu tô lembrada Que eu não consigo voando Comendo que eu tô segura bola Que eu já tô jogando foda pra todo dia Ai, o couro, a sapé, o beijo Peguei uma sapé, essas roxinhas Com batanas, não consegue Ai, o couro, a sapé, esse beijo Peguei uma sapé, essas roxinhas Com batanas, não consegue Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Oh, caixão We want to see Vivi a lua aqui de né De nada se mandou pra aventura Eu conheço essa novinha Ela adorava A minha rua é lá A fuma da equilibração Toda tarde eu sei na vida E o povo também Falha com o que? Essa novinha Agora tem galo de louça E celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha Dei no leitão Um teatro pra Paris E outro pra Estudar Ai meu Deus Essa novinha Dei no leitão Segura mais segura Tchau 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 t Nos vê na vida E o povo comenta Trabalha porque Essa nome é Agora tem garro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa nome é de Olifão Um teatro Pra taris e outro Na vida Ai meu Deus Essa nome é de Olifão Tchan, 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 tchan Segura, vai, segura Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan